E aí Abasteça do Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. E padaria, dona de casa que sabe economizar, compra mais no supermercado Pósser. Supermercado Pósser, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tem o dia 26 de dezembro, realização CDL, apoio Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. O Espaço Beauty Alessandra Telles deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. E também informa que está com novos procedimentos. Tratamento de estrias, micropigmentação de sobrancelhas, rejuvenescimento facial com micropontura, radiofrequência, microagulhamento, BB Glow e o jato de plasma. Limpeza de pele, design de sobrancelha, lifting de cílios, alongamento de cílios, clareamento de manchas, tratamento para vazinhos e muito mais. Com promoções de fim de ano, limpeza de pele mais rejuvenescimento com aparelho, por R$ 150,00. Design de sobrancelha mais linha egípcia facial, R$ 30,00. Lifting de cílios, R$ 70,00. Espaço Beauty Alessandra Telles. Olá, boa noite. A partir de agora você fica com as notícias do Boa Noite Cidade, os destaques de hoje. Rotary Club faz entregas de cestas coloniais. DG Sul tem facilidades para aquisição de veículos. Picolé, primeira entrevista como treinador do Lagoa. Natal Mágico na loja IES. Boletinha esportiva com Yuri de Oliveira. Granja de ovos de postura. Até agosto de 2021 deverá ser instalada. Paparico contra manutenção do índice do ICMS. As atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. Segmento de comentário de hoje com José Andrade. E tem também as informações atualizadas na área da segurança pública. Esses são os destaques desta noite que você acompanha a partir de agora. O Boa Noite Cidade desta segunda-feira está no ar. Uma iniciativa que certamente fará parte do calendário do Rotary são as cestas coloniais. Entregues no último sábado, dia 19, as vendas tiveram uma excelente repercussão. E parte do lucro será revertida para a Sun Love. Como é um ano atípico, então a gente ficou pensando o que poderia fazer de diferente. E então alguns companheiros trouxeram essa ideia. E nós abraçamos a ideia dessa cesta de queijos e vinhos. Então é a primeira noite de queijos e vinhos Rotary Clube de Lagoa Vermelha. E com certeza ela vai entrar para o calendário. Porque ficou muito bem aceita pela comunidade lagoense. Em média, quantas cestas foram confeccionadas? 150 cestas. Nós pensamos em 150 e vendemos todas as cestas. E esse valor vai ser revertido para alguma instituição do município? Sim, também. Porque nós temos um valor que a gente passa para a Fundação Rotária também, como de costume. E um outro valor, então, vai ser para a Sun Love. Esse ano vai ser para a Sun Love. Essas cestas, assim, nós também temos que agradecer aos empresários lagoenses da região, que acolheram muito bem essa iniciativa. Alguns doaram os produtos, outros fizeram o preço de custo, outros fizeram toda a intermediação. Então, eu quero agradecer aqui, de Lagoa Vermelha, a Marcia Teles, que fez a geleia de framboesa. Nós queremos agradecer a Cotrijal, a Livraria Contemporânea, também com a questão de todas as embalagens. Também o pessoal da região. A Majestade Ouro Branco, que foi o Laticínios Ouro Branco, nos vendeu a preço de custo o queijo parmesão. A Cantina Macária, ele fez toda a intermediação com a Laticínios de Leite, onde ele fez um queijo especial, um queijo colonial, para a nossa cesta. Também agradecer ao Juliano, do Mertilo, que também nos doou. A Marta, dos morangos. A Viadaros, com os pãezinhos. Também da nossa região, o vinho, que nós conseguimos um preço melhor. Com um companheiro nosso, o rotariano, o Sr. Evaristo de Sananduva, que é um governador do Rotary, nós conseguimos com ele o vinho. Então, a gente só tem a agradecer a toda a comunidade e aos empresários que acolheram muito bem essa iniciativa do Rotary. A DG Sul, em Lagoa Vermelha, está com facilidades para aquisição de veículos para este final de ano. Confere as sugestões do gerente Maurício Matos. Já pensou passar as datas comemorativas, a virada de 2021, com o automóvel zero quilômetro? Você pode aqui na DG Sul Chevrolet. É claro que tem algumas opções, não é mesmo? O que o pessoal pode conferir de novidade? Nosso carro forte de venda, que é a linha de Onix. A gente tem os carros com algumas condições especiais. A parte da Spin, eu tenho um carro em condição especial também. E, dependendo da negociação, dependendo do que o cliente precisa, temos seminovos, em condições também de venda, a gente vai fazer o possível para atendê-lo dentro da sua necessidade e do que vocês quiserem fazer agora para o final do ano, aproveitando o 13º, né? Ver se a gente consegue fazer um bom negócio aqui. Se tiver a ser usado, pode trazê-lo, que a gente faz uma avaliação, não tem problema. Estamos aguardando aqui na DG Sul, em frente à Miagro, aqui na 285. E se eu não tiver carro para colocar na troca? E se eu também não tiver o dinheiro? A DG Sul pode me ajudar a realizar o meu sonho de ter meu carro? Podemos, sim. Nós temos o GEMAC, que é o banco da General Motors, né? Claro, óbvio, vai depender de uma análise cadastral. Mas temos condições de fazer em questões de taxas boas, em planos até 60 meses, com tranquilidade. O que nós teríamos que fazer era vir até a loja, negociar, ver valores e passar para o banco. Geralmente, o banco tem aprovado quase todas as propostas. Mesmo com uma entrada pequena, às vezes até sem entrada a gente consegue aprovar. Vai depender muito do cadastro do cliente. Toda a linha, toda a gama hoje está extremamente renovada. Fator de segurança, conforto. A linha Onix, toda ela com seis airbags hoje, controle de tração, controle de estabilidade. Desde o mais humilde, desde o mais simples, o carro de entrada hoje da linha Onix, ele vai sair com ar-condicionado, vidros elétricos, direção elétrica e com controle de estabilidade, controle de tração, sistema de arrancada e subida. Então, os carros hoje, mesmo os mais simples, que têm uma condição de preço melhor, que vai depender do seu bolso, eu já tenho um equipamento praticamente de praxe, que é, vamos dizer assim, podemos chamar de completo, né? Os carros atendem toda a gama e a necessidade dos clientes, né? E hoje os usuários também estão mais exigentes, né, Maurício? Com certeza. É, hoje, antigamente chamava-se um carro completo, se tinha vidro elétrico, não se falava nem ar-condicionado. Hoje é praxe, segurança, que são os airbags, e a parte de controle de tração, controle de estabilidade, e ar-condicionado, direção elétrica, isso é fundamental, né? Vidros elétricos nos carros de entrada da GM. A GM está fazendo o possível pra adequar dentro de um valor, né? Claro que o mercado também é muito relevante nessa parte, né? Porque eles têm que fazer uma coisa que é vendável e, ao mesmo tempo, eles têm que ter o retorno deles. A gente está fazendo o possível pra dar algumas condições de venda aqui em Lagoa Especial, pra gente ter cada vez mais um atendimento melhorado para os nossos clientes de Lagoa Vermelha. O grupo da DG Sul hoje é um grupo com 20 concessionárias a nível do Rio Grande do Sul, né? Nós temos da DG Sul, que é a parte Chevrolet, depois nós temos a DR Sul, que é Renault e Nissan, e temos a DF Sul, que é a linha Fiat. Então, são quatro montadoras, praticamente, com 20 casas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Então, tem bastante opção, a gente até viabiliza outras opções, se o cliente quiser, né? Pra atender, desde que a gente tenha na nossa marca, nos nossos estoques, né? Então, o cliente vindo até a DG, a gente vai procurar satisfazê-lo e tentar conseguir um bom negócio pra ele, um carro que seja a sua expectativa, né? Conforme a Rádio Lagoa FM já havia noticiado, o Picolé foi oficializado como treinador do Lagoa Esporte Clube. Na manhã desta segunda-feira, foi ouvido pela Rádio Lagoa FM. É, mais ou menos por aí, né, Demar? A última vez até que eu estive aqui, a gente conversou e não estava nada oficializado, né? Foi no decorrer de alguns dias que a gente... Eu dependia também da direção deles oficializar, por mais que teve uma conversa. E na quinta-feira, quinta-feira, agora, semana passada, que foi concretizado, né? Que nós sentamos com o presidente e definimos se nós íamos ou não o seu técnico. Então, ficou acordado esse... E me tornei, né, então, o técnico do Lagoa agora pra 2021. Passa a viver uma nova experiência na sua carreira. É, agora é uma outra visão, né? Até então tinha uma visão de jogador, de dentro de quadra, de como funcionava. Claro que agora a experiência de técnico é um pouquinho diferente, por mais que a gente goste e convivir muitos anos com essa prática, com a prática do futsal, é experiência um pouquinho diferente, um pouquinho de fora de quadra, ter essa visão de fora de quadra, de treinamentos, de jogos, que agora comecei a comparar várias situações de que eu fazia dentro da quadra e agora eu tenho que fazer fora de quadra, a diferença é grande, né? Porque agora eu me torno um responsável por passar pros meus atletas tudo o que eu recebia de outros técnicos. Mas eu acho que é um desafio legal, um desafio grande, mas um desafio que eu acho que eu vinha me preparando já há algum tempo pra quando chegasse essa oportunidade eu poder trabalhar em cima disso. Já que falou em técnicos, qual o técnico assim que mais lhe marcou? Se passou por vários treinadores, afinal tem uma vasta bagagem como jogador de futsal. Qual o técnico que mais lhe marcou que de repente pode até servir como um modelo? Claro, de cada um tira um pouco. É, isso não tem, isso é inevitável, né? Tu fazer essa... Como eu tive vários técnicos, eu não tive assim, um em específico. Eu tenho várias coisas de vários técnicos. Eu tenho várias histórias, na verdade, pra contar de técnicos que... Eu tive técnicos muito bons, que não conseguimos ganhar nada, como treinador. Eu tive técnicos muito ruim, que fiquemos campeões. Então, acho que depende, eu acho que pra você pra mim nomear um técnico aqui, eu acredito que tu tem que ter o trabalho do técnico, eu vejo que é um trabalho de um técnico, eu vejo que é um trabalho muito do grupo também, de jogadores, que eu acho que pra você fazer um bom trabalho, tu também tem que ter o material humano pra trabalhar, né, Ademar? Às vezes, ah, mas o técnico é fraco, mas tu olhou pra ver o grupo que ele tem na mão? Porque hoje em dia, não adianta, uma certa experiência que eu tenho, até em virtude desses técnicos, de ter um grupo muito bom, e um técnico ruim. se o grupo conseguir, se nós conseguirmos, vamos dizer, aqui pro Lagoa mesmo, eu acho que com o meu trabalho, junto com uma equipe competitiva, tu consegue fazer um trabalho legal, né, eu não vou conseguir, ninguém faz mágica, é poucos técnicos no Brasil, no mundo, que fazem mágica com um grupo reduzido, ou com um grupo, teoricamente, mais fraco, e isso aí pode acontecer, mas é bem difícil. É muito raro. É raro. Claro que acontece, de vez em quando, eu vou montar uma equipe, ah, vou montar e ver o que dá. Claro, tu vai, pode chegar a algum lugar, mas vai chegar o momento que alguma coisa vai faltar. Então, acho que isso aí, eu sempre tentei pegar um pouco de cada técnico, principalmente a partir do momento que eu já vinha me decidindo que um momento, algum momento da minha carreira eu iria parar, que eu poderia me tornar um técnico de uma equipe adulta, eu já vim me preparando em alguns aspectos para tentar pegar um pouco de experiência de todos os técnicos, começar a lembrar de todos os técnicos que eu passei, o que eles tinham de bom, mas pensar também o que eles tinham de ruim, para não repetir algum erro que eles tinham. Então, tentar pegar, filtrar, tentei filtrar sempre as coisas boas, para que agora, nesse momento, eu consiga aplicar também para o meu grupo de atletas, que esse momento chegou, está aí, acho 2021, poucos meses para nós iniciarmos um trabalho e tenho certeza que Lagoa vai, vamos conseguir fazer um trabalho bom aqui. E já podemos sentir o cheirinho de Natal com fragrâncias e mimos que fazem toda a diferença nessa data. Uma loja com muita diversidade em produtos para presentear é Yes, confira a matéria. E nessa semana de Natal, nós da Lagoa FM e da Lagoa TV estamos circulando no comércio e, é claro, trazendo algumas sugestões para você presentear quem você ama neste Natal. E uma dessas lojas que são nossas parceiras e tem uma ampla variedade de produtos é a loja Yes. Renata, muito bem-vinda! Estamos aqui, então, com a loja recheada de produtos, de opções para presentear a família toda agora neste Natal. São kits a partir de R$ 19,90. Tem o kit masculino, feminino, infantis, para todos os gostos, para todos os bolsos. Tem alguma coisa montada, alguma coisa sugerida, mas também a gente monta de acordo com o que o cliente deseja. Que bacana! E tem toda a linha de perfumaria masculina, feminina e infantil. Sim, toda a linha de perfumaria masculina, toda a linha de perfumaria feminina, infantil, para bebês e para crianças e adolescentes também. E para hidratar a pele, para deixar o cabelo mais bonito, trabalha com essa linha também, não é mesmo? Inclusive, toda a linha de hidratação facial, corporal, para os cabelos, trabalho com Forever Liss, com a linha da Protess também, que é uma linha que eu vendo muito, né? Eu digo sempre para os meus clientes, costumo brincar, se teu cabelo gostar de Protess, tu está feita, porque Protess é uma linha super hidratante e de um preço super acessível. Qual é o valor dessa linha? Protess, o shampoo e o condicionador de litro, está na faixa de R$ 39,90. Aí eu tenho os kits menores, aí tem a máscara na faixa de R$ 15,90, o living R$ 18,90, é tudo muito acessível. E são produtos com o living com 500 ml. E você tem kits para presentear neste Natal a partir de qual valor? Tenho kits a partir de R$ 19,90. São kits com hidratante, sabonete, batom, tenho kits também com o sebo de carneiro, que é meu campeão de vendas, o creme hidratante para pés e mãos. Agora, nessa época do ano, os calcanhares ficam ressecados, partem bastante, e esse creme ele recupera. E é meu campeão de vendas na loja hoje, o sebo de carneiro. E também tem um preço bem acessível, né? Apenas R$ 15,90. E lembrando que, além da linha de perfumaria, hidratantes para o corpo, também produtos para o cabelo, tem o bazar. Sim, tem o bazar. Tem garrafinhas, tem canecas, tem alguma coisa de pelúcia ainda na loja, necessaires, os espelhos, né? Espelho com LED, as maletas de maquiagem, tenho uma na loja ainda, porque no Natal agora foi muito para presente, né? Tem apenas uma. Os aromatizadores de ambiente, também, que são uma excelente opção, tanto para presente, quanto para uso, né? Para o banheiro, para a sala, para deixar a casa perfumada. Tem a linha Chicken, também, que é a linha de cozinha dos aromatizadores. Fritão Bife, que fica aquele cheiro de fritura em casa, pega um aromatizante spray, dá duas borrifadas, ele vai neutralizar aquele cheiro, vai ficar com a casa perfumada de novo. Então, tem inúmeras opções, tanto para presente, quanto para uso, né? E lembrando que maquiagens também é um ponto forte aqui da loja IES. Maquiagem, sim, linha completa, tem paletas, tem toda a linha da Bruna Tavares, que agora a gente está trabalhando também. Chegou novidade, inclusive, hoje na loja, de produtos que eu não tinha, chegou o rímel deles, que é lançamento também, muito legal, muito bom produto, produto diferenciado, né, Silvana? E também tem as linhas mais básicas, então eu trabalho para, que nem eu digo, para todos os bolsos, né? Você quer um rímel, eu tenho um rímel de R$ 17,90 e tenho um rímel de R$ 59,90. É você que vai decidir o que você quer e o que você pode levar. E você falou em rímel, e o queridinho do momento são os cílios magnéticos, que inclusive está para chegar na loja em breve. Isso, eu já recebi um lote dos cílios magnéticos, que foi sucesso, né? Eles nem pararam aqui, mas está pintando por aí também um lote novo. São maravilhosos, é aquele cílios que você coloca, ele dura o dia todo, você passa o delineador, aplica os cílios, não tem que ficar cuidando se vai descolar a ponta, se não vai. Maravilhoso, maravilhoso. As meninas que levaram já me deram um feedback super positivo deles. Endereço e telefone? Na Rua Coronel João Lúcio Nunes, número 324, telefone 99991-4438. Agora tem Yuri de Oliveira com o Boletim Esportivo. Olá, muito boa noite, o seu Yuri de Oliveira veio trazendo para vocês informações do esporte aqui no seu Boa Noite Cidade. Vamos começar falando do Internacional, que teve na noite de sábado, a despedida de D'Alessandro. Andrés Nicolas D'Alessandro se despediu do Esporte Clube Internacional, despedida emocionante, que você confere agora. Sabe D'Alessandro? Italia, 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 Italia E ainda falando de Internacional, Internacional ganhou de 2 a 0 do Palmeiras Internacional, que estava numa briga para ocupar a quarta posição no G4 do Brasileirão. Ganhou pelo placar de 2 a 0, gols de Edenilson e Yuri Alberto. Internacional agora que soma o total de 44 pontos na tabela do Brasileirão. E também falando do Grêmio, o Grêmio jogou contra o Sport, jogou fora de casa. Grêmio que chegou a empatar com o time do Sport em 1 a 1. E também o Grêmio teve uma expulsão de Kahneman aos 52 minutos de jogo. O Grêmio que volta a jogar quarta-feira pela Copa do Brasil contra o São Paulo. A gente vai ficando por aqui e a gente volta a qualquer momento com mais informações do Sport para você aqui no seu Boa Noite Cidade. Tenham todos uma ótima noite. Intervalo e a seguir você confere. Granja de ovos de postura. Até agosto de 2021 deverá ser instalada. Paparico contra a manutenção do índice do ICMS. As atualizações da Covid-19, segmento de comentário de hoje com José Andrade e as informações da área policial. Nós já voltamos. O supermercado Poster dá um show de preços baixos. Supermercado Poster, na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Poster. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas, açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Poster. Supermercado Poster, você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos o seu rancho a domicílio, na Avenida Presidente Vargas, fone 3358 9025. Nos postos Petrobras, você paga com o AMI, pontua no premia e ganha 10% do dinheiro de volta. Esquece a carteira, vai nos postos Petrobras. Esquece a carteira com a AMI Digital. Esquece a carteira pra ganhar os 10%. Esquece a carteira pra pagar como quiser. Abastece pra ganhar, vem agora aproveitar. Postos Petrobras e AMI, seu tanque cheio e seu dinheiro de volta. Uma iniciativa BR Distribuidora e AMI Digital. Abasteça do Posto Santo Antônio, o melhor lugar para você economizar. A Lagoa TV realiza para a sua empresa lives, comerciais, vídeos institucionais, reportagens, transmissões de eventos e vídeos de ofertas com mídia visual completa. Tudo isso para alavancar seu negócio ou seu evento. Lagoa TV. Ótimas ideias passam por aqui. Junte-se a nós. É a compra premiada CDL, que vem pra você. Nosso comércio está em festa, muitos prêmios pra concorrer. É a compra premiada CDL. Compre nas lojas associadas participantes e concorra ao carro zero quilômetro. Sorteio dia 26 de dezembro. Realização CDL. Apoio Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. O Espaço Beauty Alessandra Telles deseja a todos um feliz Natal e um próspero ano novo. E também informa que está com novos procedimentos. Tratamento de estrias, micropigmentação de sobrancelhas, rejuvenescimento facial com micropontura, radiofrequência, microagulhamento, BB Glow e o jato de plasma. Limpeza de pele, design de sobrancelha, lifting de cílios, alongamento de cílios, clareamento de manchas, tratamento para vazinhos e muito mais. Com promoções de fim de ano. Limpeza de pele mais rejuvenescimento com aparelho por R$ 150,00. Design de sobrancelha mais linha egípcia facial R$ 30,00. Lifting de cílios R$ 70,00. Espaço Beauty Alessandra Telles Granja de ovos de postura deverá estar instalada até agosto de 2021. A informação é do prefeito de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto. Estamos tendo auxílio do Governo do Estado e da Secretaria da Agricultura do Estado para o fomento dessa atividade que teve início no município. Já nos foi cedida uma máquina. Estamos solicitando a cedência de mais máquinas. Acredito que seremos atendidos nesse pleito, disse o prefeito. Estamos tendo um auxílio da Secretaria da Agricultura do Estado para o fomento de uma atividade que teve o início aqui em Lagoa Vermelha, que é a instalação de uma nova granja de ovos de postura para frangos de corte. Demar, então, falando de uma forma bastante simples, é o pintinho que é encordado por uma empresa. Ele vai ser produzido aqui em Lagoa Vermelha. O Estado já nos cedeu uma máquina para este auxílio. Nós fomos solicitar a ampliação deste número de máquinas destinados. E também outros investimentos como a questão da perfuração dos poços artesianos, que nós já fizemos algumas aqui no município com o auxílio do secretário Covate, na comunidade da Estância, no Morro da Guavirova. Temos mais demandas, por assim dizer, e gostaríamos de ser contemplados. Com relação, prefeito, voltando a essa questão da granja para a produção de ovos, no ano que vem já estará instalada? A meta, Demar, é que em agosto ela esteja em operação. São dois núcleos de produção, dois núcleos de quatro aviários cada. E a ideia é que em agosto de 2021, no mínimo, um dos núcleos já esteja em pleno funcionamento e outro quase, já digamos assim, em seu funcionamento. Serão dois núcleos. Serão dois núcleos de quatro aviários cada, um investimento total de quase 20 milhões de reais. com o objetivo, agora me fugiu o número de ovos que é produzido, mas é bastante grande, Demar. E o que nos interessa bastante, neste caso, é lógico, há uma geração de empregos, mas é um número não tão grande, assim, tendo em vista a tecnificação da produção em si, mas a capacidade de incrementar o valor agregado do município é extremamente significativa e, além disso, abre as portas da cadeia da integração para o município de Lagoa Vermelha. Lagoa já havia alguns aviários lá na comunidade de Fátima, quase na nossa divisa com outros municípios, porém, para as demais integradoras, Lagoa Vermelha estava fora do seu raio de atuação. E a vinda deste investimento, por mais que não seja da cadeia de produção, ou seja, de engorde dos frangos, ela é um início da cadeia, que é a produção do frango, tem um valor agregado mais alto, inclusive, do que a pão e o engorde do frango em si, e isso, com certeza, vai ser um diferencial para o nosso município, tanto no ponto de vista de valor agregado, que incidirá no retorno de ICMS, quanto também para eventuais futuros investimentos que a gente busca atrair para o nosso município. Em que locais serão instalados esses núcleos? É na comunidade de Campinas, Edmar. Campinas. Entre Pizamilho e Campinas, ali, né, são uma área que dá 10 hectares, aproximadamente, que esta granja adquiriu, e esses dois núcleos, eles contemplam quase 8 hectares, né, existe ainda uma reserva de área neste local, é um local escolhido pelas especificidades do negócio, é um local cercado de mato, ele é isolado de outras propriedades, ele tem um raio de distanciamento em relação a outras sedes, algumas exigências da natureza do negócio, que o proprietário ou investidor, na verdade, quando fez a escolha, teve o seu atendimento, e agora vem esse trabalho de complementação nossa de buscar auxiliar o máximo possível para a implementação dentro do cronograma estabelecido. Nesta terça-feira, a Assembleia Legislativa vota o projeto de lei do governo, que trata sobre a possibilidade de manter em 18% as alíquotas do ICMS. Deputado Paparico Bach já antecipou seu voto em entrevista à Rádio Lago FM na manhã desta segunda-feira. Pois olha, eu acho que não apenas eu, né, mas todo o parlamento gaúcho está aí nos últimos dias, especialmente nos últimos dez dias, sob uma pressão muito grande por parte do governo, que tem um entendimento, Ademar, que há necessidade de se renovar a majoração das alíquotas, e nós, não é o deputado Paparico, é nós, Lagoas Vermelhas, nossa região, eu não tenho condições de dar esse voto ao governo. Nós temos aí o entendimento de que as altas cargas tributárias, elas fazem com que as comunidades, os estados, os países fiquem pobres. E é o que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul. Nós temos aí ao longo, temos tido ao longo dos últimos tempos, né, sempre em governos aumentando as cargas tributárias, e o exemplo disso é de que nós perdemos nos últimos dez anos quase um milhão de gaúchos e gaúchos que deixaram o Rio Grande do Sul. Então, eu não tenho como votar, falei longamente e novamente ontem com o nosso vice-governador, o Ganon, era o final da tarde, nós conversamos. E não é, Adhemar, que o deputado Paparico, que é a nossa região, não goste do governador, do vice-governador. É que nós temos esse entendimento de que o aumento de impostos não vai ajudar o Rio Grande do Sul. Então, nós vamos votar, já encaminhamos o nosso voto contrário, era para que nós pudéssemos ter sessão hoje, e aí a casa acabou passando para amanhã. Amanhã nós teremos duas sessões, uma iniciando às nove da manhã, e outra às quatorze horas da tarde. Então, serão dias de muita atenção, hoje, segunda-feira, e amanhã, terça-feira, com possibilidade, inclusive, de nós estarmos passando aqui, até na iminência do Natal, dentro do Parlamento, para tentar equacionar e encontrar uma solução para esse problema, que é um problema bastante grande, especialmente para o governo. Qual é a tendência, deputado, aí no Parlamento, com relação a essa questão aí das alíquotas do ICBS? Ao que parece, o MDB é o fiel da balança? Então, o MDB é a maior bancada da casa, e tem sempre sido importante na definição dos votos. Agora, não é apenas o MDB, nós temos aí muitos parlamentares dos partidos que não estão de acordo. Mesmo que o MDB, hoje, possa estar encaminhando seus votos favoráveis, mesmo assim, o governo terá dificuldade. Nós temos aí, hoje, 18 votos, o governo tem 18 votos, nós temos aí 33 que são contrários, salvo que alguém possa ter mudado de ideia entre sexta, sábado e domingo, mas o desenho dos votos, hoje, seria um êxito dos votos. E eu vou falar, Demar, para você entender por que é que nós somos contra os impostos. Quero falar para você, e possivelmente tem muitas pessoas prestando atenção na nossa conversa. Lagoa Vermelha, as pessoas dizem, não, mas Lagoa Vermelha vai perder 2 milhões e meio por ano de arrecadação. Então, essa é uma conta, é uma conta que ela é uma ilusão. E não é que nós possamos estar contra, por exemplo, o prefeito. É que quando você recebe de volta 2 milhões e meio por ano, você e os lagoenses, os quase 18 mil habitantes que moram em Lagoa Vermelha, mandam todo o ano 10 milhões para Porto Alegre e retorna 2 milhões e meio. Então, você manda, o Ademar manda, por exemplo, recebe 250 reais de volta, mas ele manda mil para Porto Alegre. Então, você veja que quando você manda mil, você só recebe 250 de volta. Essa é a conta em 750 reais. Vai ficar, mais uma vez, perdido nas contas do governo do Estado. Isso faz com que as economias locais acabem cada dia mais sendo degeneradas. Há um empobrecimento da população gaúcha e da população de Lagoa Vermelha. Por que você manda, esse ano de 2021, Lagoa Vermelha mandará para Porto Alegre 10 milhões de reais, que vai tirar o dinheiro das famílias que podem comprar um pouco de comida a mais, que podem fazer um investimento na casa. Quer dizer, vai tirar do bolso da minha Lagoa Vermelha 10 milhões de reais e o governo vai mandar de volta 2 milhões de reais. Então, isso é uma falsa ilusão de que a majoração dos impostos vai ajudar os municípios. Vai, na verdade, não vai ajudar. Vai ajudar a empobrecer todos os municípios gaúchos, inclusive todo o Rio Grande do Sul. Vai haver um empobrecimento muito grande nessa questão das alíquotas de impostos. Agora, nós sabemos que o governo tem dificuldade. Mas como faz você quando tem dificuldade, Ademar? Você não tem como aumentar nada para você pagar as suas contas. A vida da gente é assim. Nós não temos milagres. E os governos têm que se acostumar que têm que fazer boa gestão do dinheiro público. Os governadores, que, aliás, ao longo dos últimos anos, os governadores ficaram devendo muito para o povo gaúcho, porque poucos fizeram o seu dever. Não cumpriram os ditames constitucionais para acertar as contas do Rio Grande do Sul. Foram sempre empolgando, empolgando, empolgando. E nós precisamos parar de empolgar. Então, é um momento bastante difícil. É um momento de dor. Mas nós temos que enfrentar essa dor. Nós temos votado aqui reformas profundas. O Rio Grande já começa a dar sinais de que está indo para o caminho certo. E nós precisamos enfrentar essa dificuldade com muita força para que nós possamos dar dias melhores para você, Ademar Fagundi, para os meus amigos de Lagoa Vermelha e também para os gaúchos e para todos os gaúchos. E agora tem a Silvana Grande com as atualizações da Covid-19 em nossa cidade e região. Boa noite, Silvana. Boa noite, Marina. E também espectadores da Lagoa TV. Vamos conferir o boletim da Covid-19 enviado pela Secretaria Municipal da Saúde do município para sabermos como estão os números desde o início da pandemia. Testes realizados, 4.975. Positivos, 1.143. Curados, 1.006. Isolados, 109. Lagoenses internados, são 11. De outros municípios, duas pessoas. Óbitos, 17. São 120 casos positivos no município de Lagoa Vermelha. E amanhã, a gente volta para mais um plantão Covid-19 da Lagoa TV. Segmento de comentário de hoje com o comentarista José Andrade. Amigos da Lagoa TV, estamos em plena semana do Natal. Os preparativos são intensos em todas as caras do interior e das cidades. O menino Jesus está chegando, trazendo a boa nova, trazendo a esperança renovada. Afinal de contas, foi um ano difícil. Todos concordamos nesse aspecto. Muitas pessoas amigas, muitos parentes, muitos irmãos, muitos pais, muitos avós, já não estão mais conosco. Nós estamos aqui, felizes, alegres, agradecidos, porque de novo é Natal. Natal é renascimento, Natal é esperança. E todos nós temos enorme esperança, enorme agradecimento a Deus por estarmos vivos e por esperarmos que o Natal chegue e traga um 2021 com muita mais alegria, com muito mais saúde, com muito mais realizações pessoais e profissionais. Que venha a vacina. Muitas nações, muitos países já estão vacinando. Para o Brasil, a expectativa é de que, nos primeiros dias do novo ano, nós tenhamos a vacina. Eu vou me vacinar. Tem muita gente dizendo que a pessoa vai ter esta ou aquela consequência. Eu acho que a pior de todas as consequências é morrer. E muita gente tem morrido. Eu quero estar vivo. Quero ficar vivo. Quero viver porque tem muita coisa importante ainda para ser feita aqui nesta terra, nesta etapa da nossa vida. Um Feliz Natal a todos vocês e que o ano de 2021 traga a vacina, traga a cura, traga a esperança, traga a renovação a cada um de vocês que nos assiste neste momento. Obrigado e até o ano que vem, se Deus quiser. E agora é a hora do Daniel Carvalho trazer os destaques da área da segurança pública. Os fatos que marcaram este final de semana e o início desta semana na área policial. Boa noite, Daniel. Boa noite. Boa noite, Marina. Plantão Policial sendo atualizado para você que está nos acompanhando e movimentado este final de semana. A gente, dando um giro pela informação, a gente vem trazendo os destaques para você que nos acompanha, que nos assiste nesta noite de segunda-feira. Policiamento ambiental. A Patran realizou neste domingo, dia 20, ações de patrulhamento rural no interior de Lagoa Vermelha e também de Ibiaçá. Várias pessoas foram abordadas, identificadas e nenhuma irregularidade constatada. em Ibiragaras, os policiais, no sábado, acabaram notificando o proprietário de uma serraria localizada na comunidade Nossa Senhora da Salete. Esta serraria estaria trabalhando, estaria em operação, em funcionamento, sem documentação, sem licença ambiental que lhe dava o direito de estar aí funcionando. Além disso, foram localizados nesta serraria aproximadamente 36 metros cúbicos de araucária cortadas. Esta madeira sem a documentação do órgão ambiental competente, sem a DOF, que é o documento de florestal que é emitido quando você faz o transporte de qualquer tipo de tora, de madeira. Diante desse fato, foi então notificado esse proprietário. Obrigado, militar, no nosso município durante o final de semana com intensa movimentação, ocorrências. Tivemos uma tripla, uma tentativa de homicídio no bairro Susana, na Rua Jockey Club. Sexta-feira à noite, ocorria um evento com aproximadamente 10 pessoas, quando acabaram brigando. Cerca de uma hora depois, outras pessoas retornaram nesse local armados, acabaram deixando três pessoas feridas. Uma com um corte superficial no braço, outra acabou levando um tiro na região do abdômen e uma outra teve fratura de crânio. Todos foram socorridos até o hospital de Lagoa Vermelha. O responsável foi ouvido pela polícia e acabou prestando esclarecimentos. Nesse domingo, um menor foi apreendido pela polícia após jogar um pacote para o interior do presídio de Lagoa Vermelha, pacote contendo grande quantidade de maconha. Pela parte da manhã, um outro pacote havia sido arremessado. Nesse pacote, que ficou preso aí nas grades de contenção, acabou sendo localizado aparelhos celulares. Todo esse material e um menor foram apresentados na delegacia de polícia. A brigada militar do nosso município também prendeu um homem por tráfico de drogas. Foi feita a abordagem dele na rua Bento Gonçalves, no centro da cidade, em atitude suspeita com ele, após revista pessoal, localizado porções de cocaína e de crack e também na sua cintura uma faca com 18 centímetros de lâmina. Diante desse fato, foi dado voz de prisão e entregue na delegacia de polícia onde foi feito então o registro policial. Também seguindo por aqui com as informações, a brigada militar atendeu na tarde desta segunda-feira o sétimo homicídio do ano, ou seja, a sétima morte violenta em 2020 aqui no nosso município. Um homem de 31 anos foi executado em frente à sua residência no início da tarde. Era por volta de 13 horas e 30 minutos quando o suspeito chegou na casa da vítima, chamou ele e acabou executando um tiro a queima-roupa na região do pescoço. O homem de 31 anos acabou sendo apresentando morrendo na hora. Corpo de bombeiros e SAMU foram acionados e quando chegaram no local a vítima já se encontrava em óbito. A brigada militar foi chamada, isolou o local e acionou a civil e os peritos do IGP que realizaram o término da ocorrência. Segundo as informações, o possível autor desse disparo já foi identificado e a polícia trabalha visto que ele está foragido. Trabalha para tentar a sua localização. Esse homem encontra-se foragido. Movimentou o início da semana, movimentou a sua segunda-feira aqui em Lagoa Vermelha. Para a gente finalizar, um giro da notícia pela região. Região de Esmeralda, Vacaria. A polícia civil cumpriu o mandado de prisão e prendeu dois homens no centro da cidade de Esmeralda sábado de manhã. Polícia civil de Esmeralda e de Vacaria com o apoio da Brigada Militar de Esmeralda realizaram o cumprimento desse mandado de busca e apreensão. Grande quantidade de entorpecentes foram apreendidos, celulares, balança de precisão e outros objetos sem procedência. Um dos... Foram cumpridos essas ordens em duas residências, porém no centro da cidade. Os dois, um de 39 anos e o outro de 27 anos, são naturais de Esmeralda e Vacaria e após os trâmites foram entregues no presídio estadual de Vacaria, onde agora fica a disposição da justiça. E a polícia rodoviária federal acabou prendendo um traficante na manhã de hoje com quase uma tonelada de maconha. Foi no trecho entre Passo Fundo e Pontão. A Polícia Rodoviária Federal, juntamente com o Setor de Inteligência, recebeu a informação que um veículo Cross estaria acessando o estado vindo da região de Santa Catarina e que poderia estar com ilícitos. O veículo estava completamente carregado com fardos de maconha, o que totalizou uma tonelada. Quando foi feita a abordagem, o motorista de 29 anos, natural do estado do Paraná, fugiu da abordagem, sendo perseguido por vários quilômetros até que em uma lavoura acabou perdendo o controle do veículo e parando em meio à plantação. Ele foi preso ao veículo com placas adulteradas, foram apreendidos e o entorpecente da mesma maneira. Quase uma tonelada de maconha apreendida pela Polícia Rodoviária Federal na manhã de hoje no trecho entre Passo Fundo e Pontão. São informações que a gente traz para você atualizadas e resumidas da área da Segurança Pública. Lembrando sempre que você pode acessar as nossas redes sociais, o site da Lagoa FM, da Lagoa TV, as páginas no Facebook também da mesma maneira. Você acessa e confere para saber de todas as notícias aqui de Lagoa Vermelha e também da nossa região. Um abraço a todos, uma excelente noite, um bom início de semana. Eu volto amanhã. E o Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui. Voltamos com mais uma edição amanhã a partir das 19h e agradecemos os nossos amigos apoiadores, Supermercados Poster, Posto Santo Antônio, Beauty Alessandra Telles e também a Câmara de Dirigentes Logistas CDL de Lagoa Vermelha. Confere lá no laguatv.com.br a íntegra das reportagens que você viu aqui. Uma ótima noite para você, e uma ótima semana. Até amanhã. Até amanhã.